Olha isso, que bonitinho. E é muito rápido que fica branquinho desse jeito. Olha os passinhos da galera. Nossa, é uma pesão, né? É muito cute, gente. Quem nunca viu a neve? Olha, tem que ter a primeira vez. Mas não pensa que é gostoso, tá? É mó gelado e molhado e... Pra turista é ótimo. Ok.